Mas o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje não é tanto a fenomenologia do eu poético, a dessubjetivação e a ressubjetivação, tal como ela acontece na poesia, mas exatamente aquilo que prepara a outra parte desse título, que é o testemunho. Porque a estrutura do testemunho é absolutamente homóloga à estrutura do eu poético e à estrutura da vergonha. O testemunho também se produz e só se produz sobre a base dessa dialética entre uma subjetivação e uma dessubjetivação, entre uma identidade emergente e a perda permanente dessa identidade. Este movimento de subjetivação e dessubjetivação é, a Verdiagamben, a essência do testemunho. E é com base nele que, me parece, Agamben pode sustentar um programa como uma ética do testemunho e, portanto, assumir uma posição, um etos, o etos do testemunho, como uma postura ética contemporânea, cujo modelo, para ele, é o Primo Levi. Cito Agamben. Releiamos agora a fenomenologia do testemunho do Primo Levi. A dialética impossível entre o sobrevivente e o muçulmano. A pseudo-testemunha e a testemunha integral, o homem e o não-homem. A testemunha se apresenta aqui como um processo que envolve, conjuntamente, pelo menos dois sujeitos. O primeiro, o sobrevivente, que pode falar, mas que nada tem de interessante a dizer. E o segundo, aquele que viu a górgona e tocou o fundo, e que, por causa disso, tem muito a dizer, mas não pode falar. Qual dos dois é a testemunha? Quem é o sujeito do testemunho? Fim de citação. Se nós tomarmos... Bom, o livro procura trabalhar sempre esta estrutura antitética do pensamento de Agamben. Se vocês me derem a honra de retornar a esse minicurso, verão que é essa estrutura antitética constitutiva do pensamento de Nietzsche. Essa estrutura antitética sempre funciona em Agamben, a meu ver, em todos os livros. E vocês podem constatá-la justamente nos pares. Norma, exceção. Bios, zoé. Muçulmano, sobrevivente. Enfim, quase todas as obras, Reino e a Glória. Quase todas as obras de Agamben são constituídas a partir de uma estrutura antitética. Ou seja, o exemplo típico é a exceção, onde a própria palavra, ex capere, contém as duas coisas, capturar, prender, segurar e ex para fora. Então, esta ideia de uma exclusão includente, esse jogo de oposições que tensiona todos os textos de Agamben, é justamente isto que constitui esta dialética entre aquele que sobreviveu e, portanto, é capaz de testemunhar, por exemplo, o primo Levi, e a consciência de que ele não tem nada a dizer. Porque aquele que efetivamente tem algo a dizer é incapaz de falar. Ora, o testemunho efetivo não é nem o do muçulmano, e muito menos o do sobrevivente, mas se nós podermos pensar em uma ética do testemunho, segundo Agamben, a meu ver, ela é uma ética que se enuncia no interstício, no entre, no espaço que se abre entre o muçulmano e o sobrevivente, ou seja, ela é uma ética que se enuncia a partir daquilo que resta, o que resta entre um e outro, ou seja, o resto. Este conceito de resto é, a meu ver, o mais importante conceito do pensamento de Agamben. Eu estou aqui diante da, pelo menos eu a considero a melhor conhecedora de Benjamin, que eu já vi no Brasil, fora do Brasil, que é a Jeanne-Marie, eu acho que a marca de Benjamin em Agamben, que se afirma em vários livros, em quase todos, e que, Willis, a gente percebe muito bem na leitura de Schmitt, na leitura de Kelsen, na leitura dos textos jurídicos, na questão da violência, etc., mas a marca, digamos assim, profunda, indelével, a meu ver, de Benjamin em Agamben é o resto. Justamente porque o resto é um conceito essencialmente messiânico. E não se pode pensar o resto sem o tempo messiânico. E, assim como não se pode pensar regra ou exceção sem a regra, zoé, sem bios, etc., não se pode pensar de jeito nenhum, a não ser que você queira perder tudo, o essencial, o resto, sem a contrapartida do tempo messiânico. E, por conseguinte, sem uma certa concepção de história, sem uma certa concepção de revolução. Então, é justamente isto, acho que isto está na essência do que o Agamben chama de contemporâneo. Essa fratura e cisão interna do tempo que só pode ser tematizada em termos de conceito a partir da figura do resto.